O Centro Integrado de Segurança Pública monitorizou 302 casos de veículos roubados em Luanda desde que começou a funcionar há um ano. Esse dado foi divulgado nesta quarta-feira em Luanda pelo diretor adjunto do CISP, subcomissário Alcínio Lutucuta, quando apresentava o relatório do funcionamento do Centro, numa cerimónia alusiva ao primeiro aniversário da corporação que se assinala hoje. Em dezembro de 2019 o Centro estava com 335 câmaras operacionais e em dezembro de 2020 passamos para 746. Foi introduzido um novo elemento ao nosso sistema que são as câmaras corporais para os agentes policiais que transmitem as informações ao Centro de Comando em tempo real, podendo o comandante da força que estiver a fazer a intervenção orientar diretamente a força ou um agente em particular sobre a atividade que estiveram a desempenhar. O Centro alberga efetivos de diferentes órgãos, sendo 493 da Polícia Nacional, 114 do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, 80 dos Serviços Penitenciários, 22 do Serviço de Migração e Estrangeiros, 21 do Serviço de Investigação Criminal, SIC, 17 do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola e 4 das Forças Armadas Angolanas. O SISP foi inaugurado a 30 de dezembro de 2020 pelo Presidente da República, João Lourenço, sendo uma plataforma tecnológica para responder em tempo útil as solicitações dos cidadãos em casos de alteração da ordem pública e de catástrofes. A instituição possui um sistema integrado de gestão das operações e de resposta a incidentes, que visa, entre outros, ampliar a troca de informações entre as forças policiais e os órgãos estratégicos de segurança das 18 províncias.